Aqui é o Geek trazendo mais um vídeo para o canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu like O objetivo desse vídeo é testar o desempenho em jogos durais em 3 e 2 200 G Como se trata da primeira build, os resultados e desempenhos obtidos servem como referência para as outras Seja 2 e 400, 3 e 200 ou 3 e 400 G O jogo de hoje que eles trago mais de uma vez é o Battlefield 1, agora o seu modo online E tá aí galera, como prometido, BF1 Online Vamos testar esse mapa do deserto, 720p com tudo ligado Nós vamos jogar em 100% de escala de resolução no baixo Vamos tentar no baixo ser mais modesto porque multiplayer é foda, pesa pra caramba E também é 50 quadros, tá até animador, vamos ver se isso vai se manter Nossa, você tá suscilando demais, você viu de 50 para 30 de forma relâmpago Agora 28, cara, quando a gente aproxima do pipoco, pipoca CPU, cara Eu tô aqui de sniper E assim, cara, me perdoe aí, cara, que eu tô ruim demais nesse jogo Tem muito tempo que eu não volvo, tá E tá aí 30 FPS, olha, fase 28, alguns momentos ali, vocês dizem ali que tá, a vida da gente tá complicada Pelo menos nesse cenário, tá, no deserto aí O deserto, nossa, onde que eu tomei esse tiro, cara? Nu! Olha a distância que o cara tinha O cara era sniper, eu não tava nem sonhando em ver o cara, o cara tava me vendo É, vamos tentar mais um fight aí, mas vocês viram que tá muito pesado 29, eu caí no meio da cidade, né, dos destroços Esse mapa é um mapa muito bonito, ele tem variação climática Foi um dos melhores mapas da SBF1 de longe É um mapa sensacional É interessante, ó, que em cima da... Olha, tem um cara ali, vou tentar pegar ele de cavalo, cadê o cara? Ah, velho, você matou ele, ele ia matar... Olha o tanque, cara, o blindado me matou? Não, foi um sniper ali, ó Foda, hein, cara? É, eu não tô legal não, vocês perdoam no base aí, cara Mas o objetivo é testar pra vocês e trazer análise de desempenho E questão técnica, vocês tão vendo aí, cara 30 quadros, 28 quadros, ó, 25, 26 o momento relâmpago ali, olha já Só que ele já tá voltando rápido pros 35 Até chegou a fazer 40 ali, relâmpago Nó, matei um, pelo menos uma kill, né Pra não passar tanta vergonha, que eu tô muito ruim Mas assim, a questão de memória é 11 gigas, cara Não tem como realmente jogar esse jogo com 8 gigas de RAM Isso é suicídio, cara A gente tá sofrendo aí, cara Consumindo 11 gigas aí Pra quem tem 8 gigas só, não dá não Sem chance nenhuma, cara E... CPU muito pesada Tá, por quê? Porque a gente não tem pré-definição de nada O multiplayer Esse cenário aí, vocês tem uma ideia Acho que são 32 jogadores, 16 de cada lado E muita gente, é muito negro jogando Que isso, velho, eu tô muito ruim Você viu o cara varou ali, cara Eu não consegui nem acertar ele Eu tô muito ruim no jogo Que isso Que surdo isso Então vocês observam aí, cara 32 jogadores numa mesma partida É complicado pra qualquer CPU, cara Principalmente para o Ryzenzinho, né, cara 4 barra 4 2 e 200 Tá chorando, cara Mas tá rodando 30 quadros Dá pra evogar com 30 quadros? Dá Ah, velho, não é possível, cara Eu tô ruim demais Dá pra evogar com 30 quadros? Dá, mas... É que ele... Dá, entendeu? Você não vai ficar tão competitivo Mas já dá pra se divertir Você vai passar uma raiva um momento ou outro Porque você não vai conseguir ter a mesma performance dos outros, né Tem gente jogando aí acima de 100 FPS com GPU dedicada Mas vai dar pra se divertir Com muito treinamento você consegue ganhar uma partidinha ou outra Você consegue fazer alguma coisa, entendeu? Não é aquela coisa assim Entendeu? Confortável, cara Mas quem não tem cão caça com gato Dá pra se divertir Não é uma coisa impossível não, tá? Então tá aí Agora, o que a gente pode fazer ali Eles podem arriscar É tentar descer um pouco a escala de resolução Ele já tá, já Ele tá no baixo com os filtros ativados É descer a escala de resolução e os filtros Eu não sei se vai fazer tanta diferença, tá? Porque eu acho que o... A questão do FPS aí, cara Está muito relacionada à limitação do CPU De produzir os quadros Com 32 jogadores na tela, entendeu? Ainda mais esse jogo Esse mapa na cidade Ele tem muita coisa acontecendo na tela Os combates são muito próximos Entendeu? É muito complicado realmente Assim, os acontecimentos são muito imprevistos Qualquer CPU chora Então eu não sei, cara Se... Vocês pelar o máximo Vocês vão ter algum resultado tão interessante Mas... Eu deixo a vocês com essa possibilidade Eu não sei se vai fazer muito efeito Porque eu tô falando A questão aí é mais a questão da... Realmente você... É de liberdade de ação dos jogadores Nossa, eu tô ruim demais Pelo amor de Deus É liberdade de ação dos jogadores mesmo Não é tanto assim... O problema de rodar o jogo ao quadro Não é bem isso Nossa, matei mais um não Morri, cara Eu tô ruim demais Você viu ali a chance que eu tive de matar geral ali Blindado o dinheirinho O tanque ali me matou Eu tô muito ruim Mas... Eu deixo o critério seus Entendeu? É, eu vou fazer... É, eu vou fazer... O automático é quando o jogo mesmo Ele pré-define, tá? O que é melhor de acordo com o seu hardware Eu vou deixar no automático Eu sei que vai ser ruim Vamos ver se vai ter muita diferença por baixo Eu acho que a gente não vai dar... A gente não vai se dar bem não Então aí, 35 quadros Ele tá no médio, tá? Eu joguei no automático Ele já configurou o pré-cético médio Com todos os filtros ativados Nossa senhora 17, 18 quadros 20 30 35 ou 40 Tá loucão, cara O CPU tá doidona Ele faz 45 Cai pra 20, cara Que isso, cara Tá insano, assim Complicado, cara Complicado Mas o momento do pipô Ó, 23 Tá vendo? 24, 22 Tá muito ruim Como é que o jogo também é Configura uma configuração Que ele mesmo não aguenta É isso que eu fico pensando, cara Eita, é difícil demais E aí, tá aí Não tá legal não Até um cara ali Cara, eu tô muito ruim Que vergonha, cara Mas eu tenho que fazer, cara Podia ter treinado um pouco Pra ficar melhor e tal Ó, matando um, cara Cagada pura Podia ter treinado um pouquinho Pra trazer um regio melhor Pra vocês Em questão de desempenho Do giga no jogo Mas eu não tenho tempo, cara Esse jogo, né Um jogo Pessoal Joga no teclado No mouse O pessoal é muito competitivo Então, assim Eu não tenho tempo Pra ficar jogando Pra ficar fazendo Muita coisa Então, vocês me perdoem Eu vou desativar Alguns filtros agora Voltar pro baixo Tá Com todos os filtros desativados 720p baixo Vamos ver o que dá pra fazer Vamos ver se a gente Estabiliza mais, né A gente fez 720p Com todos os filtros E gás no baixo Agora, a gente passou Pro automático Pro médio Ele chorou demais Agora, eu voltei pro baixo Desativei os filtros Parece que tá Uns 35p Aparentemente Ganhamos mais estabilidade Eu quero ver na hora do tiro Na hora realmente Do fight Se isso vai se concretizar Vamos ver Descer de resolução Pode ser, cara Mas o jogo fica muito feio Ele já tá, assim Tá aceitável no baixo Acho que se descer de resolução Fica muito feio Eu vulgaria, sim Agora Descer de resolução Talvez eu não vulgaria, não Porque ficaria muito complicado, cara Ficaria muito feio o jogo E esse jogo também Você tem que ter o mínimo De qualidade gráfica Pra você ver o próprio adversário Porque senão você nem enxerga os caras Não adianta nada Mas tá aí, cara Trago pra vocês Com maior boa vontade Eu tô ruim demais E eu, como eu falei Eu não tenho tempo pra jogar Entendeu? O meu tempo aqui é muito corrido Por isso que Vocês estão vendo aí, cara Eu passando vergonha aí, cara E tá aí Mais um joguinho Dois e quatrocentos Dois e quatrocentos Dois e quatrocentos Vocês vão conseguir Três e quatro fps Eu te pergunto Você tem imagem pra mexer ou não Vocês viram ali Que ele chega a vinte e oito Alguns momentos ali Dois e quatrocentos Dois e três e duzentos Ele vai fazer trinta e cinco Quando ele estiver fazendo Trinta e dois ali Dois e duzentos Então fica aí Mais um jogo Deus abençoe a todos Um abraço E até a próxima, pessoal Valeu Tchau